Vou mostrar agora, olha, os cabos de aço, não sei se vai dar pra ver, o pessoal de casa vai conseguir enxergar, porque a luz do dia já caiu, estamos já anoitecendo, mas os cabos de aço estão esticados. Caminhões ali ligados, os caminhões guinchos, são três no total, que estão nessa operação. Pode-se dizer que é uma operação mesmo pra retirada dessa carreta que transportava etanol. A carreta que tombou aqui no anel viário por volta de uma hora da tarde, o motorista, Fred, ele teve ferimentos leves, como já dissemos, foi levado para o hospital, não se queimou, conseguiu sair da carreta antes do incêndio começar, antes do fogo tomar conta de tudo aqui no local, mas existe algo que chama a atenção com relação ao motorista. Eu vou conversar agora com o comandante da Romu, Wagner Rodrigues. A equipe da Romu passava praticamente na mesma hora que o acidente aconteceu. E aí, claro, a equipe parou aqui no local pra prestar atendimento, o motorista tava até com a perna presa, as ferragens, né, comandante? Vocês, inclusive, ajudaram também outras pessoas que vieram aqui pra ajudar. Mas o que mais chamou a atenção de vocês com relação ao condutor dessa carreta? Boa noite, boa noite, Fred, e a todos que nos assistem. É, só a correção, nós não conseguimos, não chegamos a tempo de retirar ele do caminhão. Quando nós chegamos, os populares aqui, funcionários da empresa já estavam retirando ele, tinha ficado com o pé preso, e o cinto também, ele foi socorrido antes que iniciasse as chamas. Nós demos o atendimento a ele primeiramente, e já fomos verificar as questões do caminhão, enquanto havia o incêndio. Fizemos aí a contenção do trânsito, muitos curiosos, as pessoas querendo filmar, passar por perto pra ganhar uma imagem melhor. Uma situação muito perigosa, 37 mil litros de álcool derramados, vazando do caminhão, um risco de explosão muito grande. Graças a Deus o posto ainda não estava em funcionamento, não havia nenhum tipo de combustível nos tanques que serão utilizados nesse posto, que será inaugurado em breve. Nós fizemos a verificação do motorista, como de praxe, em todas as situações de abordagens, e foi verificado aí que ele possui algumas passagens criminais. Perguntamos a ele sobre a questão de ter ingerido bebida alcoólica. Ele disse que não havia feito uso de bebida alcoólica alguma. Quando perguntamos pra ele sobre o uso de drogas, ele se reservou o direito de ficar em silêncio. Diz que não iria comentar ou falar a respeito do assunto. A gente vai saindo aqui, vamos chegar pra cá, comandante. O pessoal do Corpo de Bombeiros tá puxando a mangueira e a gente, claro, não quer prejudicar em nada. Pelo contrário, é essa operação aqui que tá sendo feita. Mostramos ao vivo o momento exato em que a carreta foi desvirada. Agora é um outro trabalho pra retirar ela aqui do local também. Tudo muito complexo, um trabalho muito intenso, que ainda deve durar mais algumas horas até que tudo seja finalizado. Agora, o motorista da carreta, então, ele já tem passagens pela polícia, né, comandante? Inclusive por estupro, importunação sexual e estava visivelmente alterado. O que chamou a atenção, Fred, é que no momento que o pessoal da Romão perguntou a ele se ele havia ingerido bebida alcoólica, ele respondeu que não. E aí, perguntaram, e uso de drogas? Você fez uso de algum entorpecente? O que que ele disse? Ele se reservou o direito de ficar calado. Diz que não queria mais responder e que queria sair do local. Os bombeiros atenderam ele, até elogiar aqui enormemente o trabalho dos bombeiros. Quando nós chegamos aqui, que isolamos o local, acionamos os bombeiros que chegaram em tempo recorde, muito rápido. O pessoal da Defesa Civil também da Guarda Civil Metropolitana. Um atendimento super rápido, o que evitou que acontecesse uma tragédia maior. Ele não quis dar informações sobre se teria feito uso de algum entorpecente, mas estava visivelmente alterado, bastante nervoso, agressivo. E agora vai ficar a carga da Polícia Civil e dos bombeiros fazer investigação das causas do acidente e também das condições que o motorista estava no momento que esse acidente ocorreu. Tá ok, comandante. Obrigado pelas informações, pela entrevista com comandante Wagner Rodrigues da Romu. Vamos chegar mais pra cá, pra gente mostrar aqui. Ô Jota, por favor, olha só, outro caminhão que encostou agora. Vai ser conectada essa carreta que foi incendiada pra que ela seja retirada do local. A destruição é total, Fred. O cenário realmente é de muita destruição. E a gente ainda observa, não sei se dá pra mostrar aqui, Jota. Vamos chegar aqui, olha. Ainda fumaça saindo da cabine do caminhão. Há fumaça ainda. É claro que isso é normal, segundo os bombeiros. Mas, olha, são seis e meia da noite. O acidente aconteceu uma hora da tarde. E ainda fumaça sai deste veículo.